Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O nível da Lagoa dos Patos diminuiu, mas não o suficiente para que as famílias voltem para suas casas. Pelo menos uma família ainda está desabrigada em Tapes. Na Vila dos Pescadores, os moradores seguem apreensivos com o nível da água. Bom dia, TV Lagoa, bom dia a todos. A situação baixou bastante as águas, mas não é o suficiente ainda. Onde ainda tem cinco famílias, nós éramos sete aqui. Algumas, essas duas voltaram para casa, mas até uma voltou ontem, voltou para cá para associação de novo só com os colchões, porque a água encheu de novo. Mas, na verdade, a situação está bem mais tranquila. Estamos esperando que essas águas baixem, que com certeza, abaixando as águas, o prefeito vai mandar colocar mais pedras, né? Tentar amenizar cada vez mais a situação. Então, a gente está colocando isso aí e gostaria de aproveitar a oportunidade para falar mais uma vez, já falei isso para vocês, a campanha de alimentos encerrou no domingo às três da tarde e está havendo especulações em cima disso aí. Muita gente que não é pescador ou alguém está indo nas casas pedindo alimentos em nome da Associação dos Pescadores. Isso não é verdade, a campanha acabou, o que tinha, todos foram muito bem servidos e a gente só tem a agradecer à população tapense pela solidariedade e pelo carinho para conosco. E também encerrando essa campanha aí, digamos com chave de ouro, porque deu tudo certo e a gente está tranquilo, só esperando que haja um momento de que a água baixe realmente para essas pessoas que estão ansiosas para voltar para suas casas.